Fael detona, sai da frente que é pedrada Vai segurando tá, é o MC aqui na voz Oi, 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 oi O tari é quem? O tari é nóis Oi, não tem como proibir Ela gosta vera, não tem como proibir Ela gosta vera, ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela Passar na língua, na ponta do pau Mais X, que atriz de novela Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passar na língua, na ponta do pau Mais X, que atriz de novela Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passar na língua, na ponta do pau Mais X, que atriz de novela Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passar na língua, na ponta do pau Mais X, que atriz de novela Minha irmã, minha irmã, rapaz, querida Calico na ponta do pau, ela faz uma movimentação sinistra Oi, ela faz uma movimentação sinistra Ela fala que é minha amiguinha Mas não quer transar comigo Mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no papagaio É transadinha de amiga É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no meu QG É transadinha de amigo Sai pro que? É transadinha de amigo Vem com o noventa sapada Tu vai mamar O noventa sapada Vem com o pé Oh, oh, oh E aí DJ DGRS E aí DJ DGRS E aí DJ DGRS E aí DJ DGRS Fael detona Sai da frente que é pedrada E aí Guilherme Elikó Rei do lança Lança, busca pra caralho Amém